Música Pois é pessoal, a história é a seguinte, Oktoberfest em Blumenau. Para quem não sabe o que é a Oktoberfest, é uma das festas mais bonitas de Blumenau, a festa da cerveja. E não é a festa da cervejaria, como muitas pessoas fazem questão de dizer. Portanto, por falar em cerveja, vamos até lá, porque afinal de contas a Abraão nos convidou. E nós estaremos presentes nesses dias, nesse final de semana, para mostrar o que acontece lá nessa grande festa da Oktoberfest, ok? Vamos dar uma olhadinha? Vale a pena conferir, vamos lá. Música Música Pessoal, a Praça Bien Garden é uma praça muito famosa. Ela existe desde 1979 e virou a Praça do Chope. O Mastir vai contar aqui para a gente um pouquinho a história. Mastir, essa praça todo ano acontece uma festa assim? Tá, essa praça foi criada em 79, na gestão do prefeito da Alto dos Reis, para dar uma opção de lazer ao Blumenauense e para recebimento daqueles turistas que vêm a Blumenau, não só os finais de semana, como toda semana, mesmo aqueles que vêm para os pavilhões e sempre dão uma passadinha aqui, onde iniciam a Oktoberfest. Maravilha a festa, mostra ali ó, olha como a festa continua, mostra ali que loucura, olha. Trenzinho, tem de tudo aqui, quer dizer, isso todo ano acontece aqui. Ah, todos os anos isso aqui completamente cheio, né, e Shopping da Brama à vontade, comidinha com birgardo, comida gostosa, enfim, liberdade pessoal a fazer a preparação para ir para os pavilhões à noite. Maravilha, e para finalizar, quer ver, só obrigado Mastir. Atenção pessoal, viva a Brama! Bom pessoal, aqui em Blumenau tem a Praça do Shopping, olha só o típico, a típica figura, de onde você é? Florianópolis. Como é que é, dá um resumo, o que é essa praça aqui? Ah, oito anos aqui, meu. O que que tem aqui, tia? Aqui? É. Isso aqui é número um. Ah, o que que tem aqui? Ah, divertimento, né, samba no pé. Cervejinha aqui, o que que é isso? Ah, isso aqui vale ouro. Vale ouro? Isso aqui vale ouro. E de onde você é, de onde você é? Joinville. Gostando aqui, não? Todo ano eu venho pra cá. Tem muita paulistada aqui, não? Bastante. E as minas, as munhecas, cadê as munhecas? Ah, dá pra você ver, né? Pega a câmera ali. Bom pessoal, é o seguinte, mais uma festa aqui em Blumenau, o Shopping Metro aqui. Pera um pouquinho, não toma ainda não. Conta aqui pra gente, como é que é, onde é que nós estamos aqui? Estamos no Beer Garden, tá? A Praça do Shopping, é a praça mais linda do mundo. Cinco anos de Oktoberfest, I love Oktoberfest. Olha lá, isso aqui o que que é? Isso se chama uma tulipa. Tulipa. Chope em metro. E aí, quantos minutos tem que tomar aí? Quantos segundos? Não é minuto, 600ml em líquido, 600ml, tá? Depende do estômago da pessoa. Ele vai tomar, você que vai tomar aqui, não? É, eu vou tomar isso aí. Tá aí, tá premiado com o Steinheim. Quanto tempo você toma isso? Então vamos experimentar agora. A gente vai marcar, porque isso aí não é só Shopping. Tem Shopping e Steinheg junto. Shopping e Steinheg? Marino e metro. Ô, louco, velho. Marino e metro. Pera aí, atenção. Atenção, pera aí, atenção, hein. Vamos lá. Vai a festa aqui. Pô, pessoal, mais um grupo de paulistas aqui. Como é que é, paulistada? Aqui, onde vocês são? São Paulo, da Moca. Primeira vez? Primeira vez. Viva a noite! Viva! Mudamos de programa aqui, é uma loucura. Tá gostando do Kutubenfest? Tô. Primeira vez? Segunda. E aí, meu? E aí, primeira vez? Filma aqui. Agora eu vou ensinar vocês como se toma chup. Como é que é? Atenção. Pô, 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 pô. Pera aí. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha que loucura, gente. É a boca dele, vem de lá pra cá. Palmas pra ele. Olha, pessoal, a festa continua. Boa, nós estamos aqui em Blumenau mostrando pra vocês o Oktoberfest, mas enquanto eu vou tomar um chopinho, número um, eu volto daqui a pouquinho depois dos comerciais. Me aguarde. Como diria Chico Anísio, é vapt vupt. Já, já eu volto. Bom, pessoal, vocês estão conhecendo um pouco essa festa maravilhosa que acontece, que aconteceu aqui em Blumenau. Uma loucura, o Oktoberfest. Oktoberfest, claro. Brama, a número um. Aqui a presença de Nuno Léo Maia e Adriana Esteves. Mas vou dar uma olhadinha no pessoal, que não dá nem pra falar, porque é uma loucura. Olha lá. Olha a festa lá, olha aí, ó. É uma briga até pela camiseta. É uma loucura isso aqui, gente. Olha lá. É Oktoberfest aqui pra vocês. Muita festa, muita bagunça. Mas o que vale é registrar tudo isso aqui, olha aí. Tá aqui o Nuno. Você já viu essa loucura já, Nuno? Hein? A primeira vez que você vem aqui, não? Essa loucura? Essa eu já vi na televisão várias vezes, essa loucura. Agora essa aqui, não. O que você tá achando dessa festa? Barato, mó astral, muito bacana, bom, né? Já tomou a número um ainda, não? Muito chopp. Já tomou a número um ainda, não? Vamos tomar, não? Vou tomar várias. Vai lá, vai lá. Bom, o Nuno tá trabalhando, a Adriana tá ali. É uma loucura, mas vale a pena a gente registrar essa festa maravilhosa aqui. Adriana, olha aqui, olha aqui. Adriana, você já viu uma festa tão louca como essa? Ah, é pra televisão? Já viu? O pessoal tá tão animado que a gente não pode nem falar. É a primeira vez aqui? É a primeira vez. Tá gostando? Tô, muito. Falei cá porque a gente fala com calma. Tá jóia. Ok, bom. E é só um registro. E agora o Nuno canta, anda lá. É isso aí, vamos curtir um pouco. Vai lá. Brama Show. Brama Show. Brama Show. Brama Show. Bom pessoal, chegamos aqui em Blumenau. Estamos no camarote número 1 aqui da Brama. Como vocês sabem, como vocês sabem, Oktoberfest é uma festa maravilhosa que eu ainda vou contar a história do que representa Oktoberfest aqui pra Blumenau. E principalmente pra todo mundo, porque já é uma festa tradicionalíssima. O Marcel é presidente da Brama. Ó, Marcel, é o segundo ano que a Brama participa dessa festa? Isso, o segundo ano já em segredo. Isso, o segundo ano já em segredo. Eu dou um resumo pessoal de casa. O que que representa essa festa principalmente pros bebedores da nossa número 1? Essa festa é um negócio inacreditável. Eu comparo essa festa aqui com um pouco ao metrô do Rio de Janeiro. Porque quando você pisa lá, parece que você saiu do Rio de Janeiro, né? Parece que você foi transportado pra uma cidade do primeiro mundo, tudo limpo, maravilhoso. Essa é uma festa onde pessoas de todo o Brasil vêm e milhares de pessoas aqui com muita cerveja, muita música, muita alegria. Agora, nenhuma confusão, nenhuma briga, nenhuma agressividade, um astral maravilhoso. Ninguém mexe com a mulher do outro. Tá um negócio inacreditável, só vindo aqui pra entender. Então, realmente, quer dizer, aqui você fica sabendo que as pessoas são essencialmente de alto astral, quando elas têm um ambiente e uma condição agradável. Bom, nós estamos sabendo aqui, nós estamos sabendo uma coisa importante que é o seguinte, até pouco tempo atrás, o seu concorrente dominava aqui. Parece que vocês com marketing agressivo já romperam essa barreira. Como é que foi essa vinda da Brama pra cá? Eu acho que essa festa aqui deve ser uma festa não das cervejarias, e sim uma festa do povo brasileiro e de Blumenau em especial. Então, nós estamos aqui exatamente pra dar opção pro povo brasileiro, que já tem na Brama a preferência, já ouvir aqui poder escolher a sua cerveja. Nós achamos que nada mais saudável que a concorrência e o direito de escolha do consumidor. A Brama é a número um e não se fala mais isso, é verdade? Você que falou. Pois é, pessoal, a festa ainda continua. Eu tô aqui agora com o prefeito de Blumenau, o senhor Vitor Sassi. Ele é o típico alemão, afinal de contas, o senhor é grande, hein, prefeito? Tudo bem com o senhor, não? Olha, naturalmente nós em Blumenau estamos vivendo uma das grandes Oktoberfest na oitava edição, talvez a mais organizada, aquela que apresenta o mais alto padrão de comportamento dos festeiros. E é isto que nós sempre preconizamos, manter a qualidade, resgatando inclusive o padrão de comportamento que estava em ritmo de decadência. Então hoje nós estamos gratificados porque todo o esforço foi compensado com a presença maciça de turistas e Blumenau está feliz. Eu queria que o senhor desse para o pessoal de casa mais ou menos uma ideia dos turistas. Quantas pessoas vêm para cá, de onde as pessoas vêm e o que representa em dinheiro? Bom... Muito dinheiro. Muito dinheiro. Nós no ano passado tivemos um lucro de um milhão de dólares. Um milhão de dólares? Que nós esperamos repetir agora. Tanto que esta organização da Proeb, que administra o turismo de Blumenau, é totalmente autossuficiente. E hoje nós temos o melhor equipamento básico do Brasil. Não é o maior, mas é o melhor sem dúvida. E os turistas que vêm prestigiar essa festa... Quanto? Quanto, mais ou menos? Quanto, mais ou menos? Nós calculamos que em torno de 50% dos frequentadores vêm de fora. São 500 mil pessoas, principalmente de São Paulo, que é o grande celeiro hoje que nos fornece turistas. E, naturalmente, também vem muita gente da Argentina. E o pique da festa deve ocorrer no dia 18, quando os romeiros do interior se deslocarem a Florianópolis para a visita do Papa. E ao retornarem, sem dúvida nenhuma, eles vão estacionar em Blumenau para a Ocômero. Vai estacionar aqui para enxergar neco, não é? Ah, sem dúvida. Tem chope à vontade. Nós vamos também chegar a um milhão de litros de chope aqui na Proep. Um milhão. O senhor acredita que a entrada de outras empresas, como a Brahma, foi importante para o Kutuberfest? Eu sou liberal e eu quero a concorrência. E esta é a alma do negócio. Então tem que vir. Quanto mais, melhor. Agora, o senhor não está bebendo, não. Queria cervejinha. Lógico, mas toda a vida. Isso faz bem à saúde. Faz bem à saúde. Muito bem. Vamos tomar a número um daqui a pouquinho. Vamos tomar a número um. Númer um, número um, pelo menos. Valeu, número um. E aí, pessoal, como é que é? Gostaram do programa de hoje? Realmente muita Brahma, muita cerveja, muita festa aqui em Blumenau no Okutuberfest. Mas amanhã tem muito mais para vocês. Até amanhã e olha, a número um. Hugo Boss. Amanhã, três e meia da tarde, ao vivo, Foz e Paraná, campeonato paranaense. Rede OM e a TV gostosa de ver. Nesta sexta, no Campeões de Audiência, sublime e loucura. E aí, tudo e aí, tudo e aí. E aí...